Hi there, how are you? My name is Saul Duarte and this is one more lesson of Inglês Global Idiomas. Tudo bem? Nessa quick tip da Inglês Global, quero te ensinar a pronúncia correta de falar a palavra country. Na verdade, muitas pessoas cometem erros de pronúncia quando vão falar a palavra country, falando country or country, mas na verdade é country. Então, para você melhorar a sua pronúncia, aprenda. É country. É isso aí. Exercite bastante o seu inglês, pratique todos os dias que logo você chegará na sua fluência. Sou Saul Duarte e essa foi mais uma aula da Inglês Global Idiomas. Thank you very much and I see you in the next episode. Bye bye.